Farinha A gente fez as fotos, vão ficar, vocês vão ficar chocados. Eu tô pelado, não é, olha... Literalmente. Ele mandou as referências, eram lindas, assim, com toque, calcinha, e, ah, vamos lá, né. Eu falei, Fernanda, cara, eu não consigo ver essa imagem com roupa, então ela foi super bacana de ter aceito, ter feito, então o trabalho inteiro não tem roupa, não tem, entendeu? Ela tá nua, linda e maravilhosa, mas nua dentro do que é um nu artístico, não é um nu que você possa imaginar que seja um nu. E aí